Minha cara, cê quer? Cê quer? Vem! Minha cara, cê quer? Vem! Pura rotina, chai! Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a dor da natureza Tudo mais, pura beleza, chai! A luz de um grande prazer, em ninguém medir a meu Deus Tudo mais, pura beleza, em ninguém medir a meu Deus O lua, estrela, o mar, o sol e o dor Quizá um dia a fúria nascer Vão virar, lapidar, o sonho até gerar A luz de um grande prazer, em ninguém medir a meu Deus O lua, estrela, o mar, o sol e o dor Quizá um dia a fúria nascer Vão virar, lapidar, o sonho até gerar A luz de um grande prazer, em ninguém medir a minha Deus Mas, por exemplo, a luz de um grande prazer A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.